Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, que isso minha gente, quem tô aqui no programa na mira meu povo, é dia de TBT Valdir, bom dia você que tá em casa, você tá nos recebendo aí no celular, faz o seguinte, chama todo mundo, chama todo mundo, reúne todo mundo na sala porque a Ana Mira já tá no ar, bom dia Valdir. Tu me assustou também, olha, o cara começou desse jeito, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, é isso mesmo meus amigos, já começou aqui o nosso programa, infelizmente, infelizmente não vamos começar com uma boa notícia, eu achava que o Luiz tava triste também por essa primeira notícia, e não é pra menos, vocês vão já acompanhar. E já vou logo chamar o Luiz, diga só, em Atalaia do Norte, uma menina de 5 anos morreu depois de ser estuprada, meu amigo, o suspeito é um enfermeiro de 29 anos, ele já foi preso e responde por outro estupro, de vulnerável. Valdir Adriano que vai contar essa história pra gente. É isso mesmo, esse crime revoltou o município de Atalaia do Norte, que fica a 1138 quilômetros em linha reta aqui da capital. A vítima foi uma menina de 5 anos, identificada como Luz Clarita Garcia. Ela foi violentada, segundo a polícia, por um homem de 29 anos, identificado como Jocélio Gomes Ferreira. Ele foi preso em flagrante na casa da irmã, na manhã desta quarta-feira, logo depois que os policiais civis, que atendem na 51ª Delegacia Interativa de Polícia, tomaram conhecimento do caso. O fato é que a vítima teria sido violentada na noite de terça-feira, ainda chegou a dar entrada no hospital regional de lá de Atalaia do Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Civil, as causas da morte da menina ainda serão apuradas, mas já há certeza de que ela foi estuprada por esse homem de 29 anos, que é reincidente nesse tipo de crime, uma vez que ele já foi autuado por estupro de vulnerável em 2017 no município de Iranduba. Agora é esperar que a justiça mantenha esse homem atrás das grades, já que toda a população de Atalaia do Norte está revoltada com a prisão desse homem lá no município. Eu volto com você ao estúdio. Vocês viram lá, criancinha? Viram, né? O que o Valdir vai falar nesse momento? O que eu tenho para falar nesse momento? Põe a cara dela, põe ela de novo aqui, a bebê. A bebê não, a bebê alegre, a bebê sorrindo. Essa imagem que a família vai querer, vai querer ter sempre dela. Põe a imagem dela aí, da bebê sorrindo. Não, tira esse vagabundo daí. Quero a imagem dela. Eu sou pai, cara. Vocês aí são pais. E não precisa ser pai para sentir na pele. Olha aqui. O que uma criança dessa pode fazer de mal para alguém? Cinco anos. São cinco anos. O pior é que o monstro... Agora eu coloco a foto do monstro. Coloco a foto do monstro. Esse monstro não é o primeiro crime relacionado a estupro, a violência. O que é que eu peço? Vou pedir o quê? Eu não posso aqui fazer apologia ao crime. Eu não posso pedir que a população acabe com a vida desse desgraçado. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, eu só quero pedir o seguinte. Eu vou já passar para o Luiz. Eu quero pedir o seguinte. Se alguém mais já foi vítima desse monstro, desse animal, você não suporta também de animal? Falar até a delegacia de Atalaia. Falar reforce. Nós precisamos manter ele o máximo de tempo atrás das grades. Já que eu não posso pedir a morte desse infeliz. Eu não posso pedir isso. Então, vamos lá. Eu peço vocês aí. Eu acho que eu nunca iria pedir nada a ninguém que estivesse preso. Ninguém. Mas vocês aí, quando receberem ele aí no presídio. Porque eu acredito que ele vá. E apesar de ele já ter outro crime relacionado a esse tipo, ele já é acusado, já foi preso por estupro. Estava em liberdade. Era enfermeiro. Estava cuidando de criança no hospital. Eu não sei o que pode acontecer daqui pra frente. Se ele realmente vai continuar, vai se manter preso. Quando é capaz de estuprar e matar uma criança de cinco anos... É difícil. Luiz, comenta aí esse caso. Porque a gente tem um limite aqui. Nós apresentadores temos um limite aqui. De não fazer apologia ao crime. É porque se eu for falar o que eu estou com vontade... Vai talvez aqui a juíza vai mandar soltar ele. Vai mandar me prender. Porque a gente não pode falar aqui o que a gente quer falar. Eu já falo além do que eu posso. Além do que eu devo. Mas eu repito. Espero nunca encontrar esse dado. Talvez daí pra frente eu vou fazer... Eu vou pagar por um crime. Espero nunca te encontrar ainda. Coisa contigo, meu amigo. Olha só você aí de casa. Você que já passou por situações como essa. E não teve a coragem de denunciar. Não teve a coragem de procurar a justiça. Nossos números estão aqui. Você pode ligar, pode falar com a gente. Nós queremos saber a sua opinião. Sabe por quê? Porque a opinião do povo de Atalaia do Norte é de invadir a delegacia e de tentar matar esse camarada. Então eu digo pra justiça e até mesmo pra Secretaria de Segurança Pública. Se for pra manter o camarada em cárcere, se for pra manter o camarada na prisão, que retirem o quanto antes lá de Atalaia do Norte. Porque o povo tá enfurecido, o povo tá com raiva. Isso daí é a dor de uma família. O povo de Atalaia do Norte comprou essa dor. É a dor de todo o município que está envolvido nessa situação. Tá envolvido, tá tocado com esse caso. E não podia ser diferente. É um crime que revolta. Uma criança de 5 anos de idade, um camarada que quando na faculdade, no momento que vai pra formatura, né, ele começa, levanta a mão e faz o juramento de que vai cuidar das pessoas, de que vai cuidar de vidas, né, dentro de um hospital. E ele faz isso com uma criança. Faz isso com uma criança que ainda não sabia nem o que estava fazendo no mundo. A criança com 5 anos, 4 anos de idade, ainda não tem o raciocínio, né, ainda não tem. Camarada pega e tira a vida de uma criança, né, tira a vida até mesmo dos pais. Entendeu? Porque o coração do pai vai junto com essa criança. É uma dor imensurável. Que o pai e a mãe, entendeu, vai percorrer a vida toda. Não é uma coisa que simplesmente você pega, tira um cartão de memória aqui e deleta o que está, o que está dentro do coração, o que está dentro da mente. Não. O pai e a mãe vão chorar todos os dias por conta desse canalha. Joga a foto dele aí. Por conta desse canalha. Aqui ele está rindo. Aqui ele está rindo. Ai, ai. Né? Mas aí, o que que acontece? Aqui ele está rindo. Mas no momento do ato, era outra coisa que ele estava fazendo. Espero, meu amigo, que Deus perdoe você. Entendeu? Porque a sociedade não. Eu espero que a justiça compreenda. Porque se for liberado em audiência de custódia, meu amigo, te muda. Vai para outro estado, desaparece, meu amigo. Porque aonde o povo amazonense te enxergar, você corre risco de vida. Vamos mudar de assunto? Olha só, quero agradecer a sua audiência. Felizmente, a gente abre o programa com essa notícia, né? Porque a gente tem que transmitir para você o que realmente está acontecendo no estado do Amazonas. Entendeu? Eu quero agradecer a você que nos assiste pelo Facebook, você no canal 10.1. Faz o seguinte, liga para a gente e dá a sua opinião sobre tudo aquilo que está acontecendo e o que está sendo noticiado aqui. Um taxista foi preso em Manaus suspeito de estuprar uma jovem de 15 anos de idade. Nós saímos de uma de 5 anos e vamos para a de 15. O crime aconteceu em novembro de 2017. Alex Costa traz as informações aqui na tela do Namira. Rilir de Moraes Bastos é taxista e tem 45 anos. Ele foi preso por estupro de vulnerável após investigações da Polícia Civil. O crime aconteceu em novembro de 2017. Na época, a adolescente tinha apenas 11 anos de idade. A garota foi puxada pelo taxista enquanto estava passando na rua. Ele parou o carro próximo a ela e a colocou dentro do veículo. Foi lá que aconteceu o ato libidinoso. A situação revoltou a família que só descobriu a situação um ano depois. Ela passou por muitos transtornos psicológicos. O suspeito foi trazido aqui para a delegacia especializada na proteção da criança e do adolescente. E deve ser julgado. A titular da delegacia conta que a adolescente, hoje com 13 anos, carrega as sequelas do trauma causado pela violência. Um ano sofrendo em decorrência dos traumas do abuso. Aí tentou suicídio, foi internada, passou pela UTI. Somente após um ano, depois de ter passado pela UTI, ela veio relatar que tinha sido abusada sexualmente, tinha sido estuprada por um taxista que teria abordado em via pública e teria consumado a violência sexual no carro. O estupro foi descoberto há cerca de dois meses. Desde então, a polícia fez um trabalho para convencer a adolescente a revelar a identidade do infrator. Ela nos contou que, a partir dos abusos, ela passou a receber algumas ligações telefônicas de números privados. E aí, essas ameaças para que ela não contasse, para que ela não denunciasse. E isso tudo acabava inibindo mais ainda. Rili está detido preventivamente e pode pegar de 8 a 15 anos de cadeia. 8 a 15 anos ainda é muito pouco para o que esse canal está fazendo. Está fazendo porque eu digo que talvez outras mulheres, outras crianças, outros adolescentes possam ter sido vítimas desse camarada. Porque já que ele pediu para a mocinha de 15 anos calar a boca dela, não contar sobre o que aconteceu, imagina quantas outras crianças não estão caladas por aí. Porque na época ela tinha 11 anos. Então tem aí quase 4, 5 anos que esse camarada vem praticando esse tipo de crime. Isso se ela não foi a primeira, né? Porque antes dela pode ter sido outras vítimas aí também. Agora você vê uma situação. O camarada pegou, estava na rua, a moça estava passeando, o camarada sequestra. Eu ainda quero dizer assim, eu estava perguntando à diretora aqui se ele não foi aí também indiciado por crime de cárcere privado. O camarada sequestrou a moça, levou para o local, entendeu? Cometeu o ato, depois ainda ameaçou, né? Porque é isso que eles fazem. Eles ameaçam que vai matar pai, que vai matar mãe, que vai matar a própria vítima, entendeu? Para que ela não conte essa situação. Olha só, nosso telefone está liberado aí para você aí de casa. Dê sua opinião. Bom, se for para denunciar algum desses canalhas aqui, também venha, ligue para cá que a gente coloca você no ar para falar. Não precisa se identificar. Não quer se identificar? Não preciso do seu nome. Eu preciso só olhar a sua opinião para dizer o que a sociedade está pensando em relação a essas coisas que estão acontecendo no Amazonas. Atalaia, Manaus, 5 anos de idade, 15. Minha diretora, vamos para o primeiro telefonema. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu quero a questão sobre essa situação de estupro. O que é mais engraçado nisso tudo é que quem arca com esse prejuízo, esses vagabundos, quando vai preso, sai a gente, sai do nosso bolso, entendeu? Eu trabalhei no sistema prisional um tempo, entendeu? E aí vagabundo desse tipo aí, quando chega no presídio, chega rindo, tem três refeições por dia, fica gordo, tudo à custa do nosso dinheiro, dos nossos impostos, entendeu? Estupra, mata a criança, entendeu? E aí estira lá rindo, tem vítima, tem toda a regaria, entendeu? Com a coisa que sai do nosso bolso. Essa aqui que é indignação, não só minha, mas eu acho que todo mundo do Amazonas e de todo o Brasil que arca com o prejuízo desses vagabundos. Tá certo, meu amigo. Não é essa indignação, tá? Tá certo, o recado tá dado. Um grande abraço pro pessoal do Alvorada, que é da onde esse senhor ligou aí. Essa é a opinião da sociedade, meu amigo. Deixa eu contar uma coisa pra você. A gente paga duas vezes, porque a gente paga pela segurança e a gente ainda paga pro camarada que vai preso. Sabe quanto que eu e você, nós pagamos pra um camarada como esse tá dentro de um presídio? Quase 2.800 reais, minha gente. É maior do que o salário mínimo. É maior do que o salário mínimo que a família desse canalha aí fica recebendo. Que esse camarada, nós bancamos aí o que esse camarada fica fazendo dentro de um presídio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque um salário mínimo não passa de 1.200 reais. Aí um presidiário desse aí paga quase 2. Entendeu? Eu não tô dizendo aqui que a culpa é da polícia. A culpa aqui é do legislativo. A culpa é de quem comanda essas leis aí. Tem que mudar alguma coisa, meu amigo. A gente vai ficar bancando presidiário? A gente vai ficar bancando estuprador? A gente vai ficar bancando aí o Wi-Fi do camarada, meu amigo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, enquanto trabalhador, pra ganhar 1.200 reais, tem que ficar debaixo de sol, debaixo de chuva. E se faltar, meu amigo, não levar o atestado, o camarada pega porrada ainda. Da empresa. Da empresa, do sistema público, tanto faz. Isso é um absurdo, minha gente. Agora nós estamos aqui com o tenente... Qual é o nome, diretora? Damenha? Damenha. Lá da Atalaia do Norte, que atendeu esse caso aí da criança de 5 anos de idade que foi estuprada. Alô, bom dia, tenente. Bom dia. Tenente, conta pra gente os detalhes dessa situação aí. Nós colocamos a matéria no ar, soubemos algumas informações, mas o senhor que atendeu o caso pode nos falar melhor dessa situação. Pois é, o ocorrido foi na terça-feira, né? Se não me engano, às 23 horas. E a gente só foi acionado na quarta, pela parte da manhã, às 9 horas, pra atender essa situação. Chegou até a delegacia e, posteriormente, acionaram a polícia militar e a gente foi fazer a incursão atrás do enfermeiro. Não teve nenhuma manifestação por parte dele em evitar a apreensão dele, né? Entrou na viatura, levamos ele até a delegacia pra fazer os esclarecimentos acessórios, né? E juntar o DIP. Mas, assim, conversando com o responsável da delegacia, que era o DIP, ele nega a autoria todo o tempo, né? Mas, sim, os médicos que estavam lá no hospital constataram que houve realmente um abuso por parte da criança, né? E a única pessoa que estava na sala naquele presente momento era ele. E, segundo o médico, foi essa a cena que aconteceu. Ele estava só dentro da sala e a mãe entrou nesse momento e viu ele com a criança e ajeitando a calça. E ela, na hora, já começou a acusar, dizendo que ele tinha abusado da criança. Após isso, ela começou a convulsionar. Isso é a versão já lá do hospital. E a criança veio à óbita. Agora, a gente não sabe dizer se... Nem porque a gente não sou perito pra afirmar se... Por conta do abuso que ela veio a falecer. Mas ela já estava debilitada no hospital, a criança, né? Inclusive, ela até especial, ela é. E aí, a gente... E aí, a gente... Hoje, pela manhã, já foi feito o enterro dela. Mas a cidade em si está tranquila e está revoltada, né? Com essa situação. Agora, o Tenente deixou lhe perguntar. Em depoimento, no momento que ele foi levado à delegacia, o enfermeiro, ele confessou o ato? Ele realmente acabou se entregando ou ele negou várias vezes aí? Não. Ele está negando. Ele nega a autoria. Mas a polícia tem informações que comprovam realmente que foi ele que cometeu esse ato? Pois é. A única prova que tem, assim, é mesmo do hospital, né? Do médico. Sim. Porque o único que estava na sala era ele. E logo após ele ter atendido a criança, a criança começou a convulsionar, a ter problema. Então, a prova que tem é essa. É do próprio médico, da equipe médica que estava lá no local, que contou que aonde que estava na sala era ele, né? Não tinha outra pessoa. E a mãe também, quando entrou na sala, viu ele na sala, tipo que ajeitando as calças, alguma coisa assim. Entendi. Ela, na hora, já começou a acusar a gente. Entendi. A acusar da filha dela. Quanto tempo depois do ato, a criança veio a óbito? Demorou muito? Como é que foi? Pois é. Essa informação aí, eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho essa informação. Porque isso aconteceu na noite de terça-feira. Entendi. Às 23 horas, mais ou menos. Após essa situação, isso é o que eu sei do hospital, né? Que, após isso, a equipe médica lá liberou o enfermeiro e começaram a fazer uma investigação na criança. O que tinha acontecido com ela? E lá foi constatado. O médico viu que ela tinha sido abusada ali. Entendi. Aí, eles entraram em acordo. Pela manhã, acionaram a polícia e ele é o principal suspeito da situação. Entendi, então, Tenente. Inclusive, está preso, né? Agora, minha última pergunta para liberar o senhor, Tenente, é o seguinte. O que é que vai acontecer agora com esse camarada? Pois é. Já foi pedido para que a juíza... Ele está flagranteado, então, já foi pedido pela justiça para manter a prisão dele, né? Eu acredito que daqui para tarde já sai essa autorização da justiça, né? E, caso aconteça isso, vai ser pedido a transferência dele para ir para algum presídio. Porque o município aqui é uma cadeia simples, né? De uma delegacia. Nós não temos presídios aqui. Caso ela decrete a prisão, vai solicitar a transferência dele para algum presídio. Tá ok, Tenente. Obrigado aí pela sua participação. Nos atendeu com exclusividade aqui respondendo a pergunta do programa Anamira. E olha só, continue sempre aí, operante, porque nós sabemos que a polícia está presente no interior do Amazonas. O pessoal de Atalha do Norte faz belíssimo trabalho. Já foi? Ô, meu amigo, eu tinha que me despedir do Tenente, minha gente. Olha só, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui sobre a segurança pública, o que aconteceu nessa última noite aqui em Manaus e também no interior. Já, já a gente volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.